Aqui é a terra da laranja, pelo jeito. É até uma laranja no trevo. Tem uma flor aqui dentro. Esse caminho diferente, né? Legal, olha. Laranja do outro lado aqui. Tá carregado os pés, mas tá verde. Olha só, olha só. Agora, olha só. Olha só. É o mesmo nome, né? Você tá mesmo, é? É pequenininha aqui? Uma vila só parece? É assim. Sai, cachorro! Sai, cachorro! É pequenininha aqui, cachorro! É pequenininha aqui. É pequenininha aqui. Muito bonito, não é? As dorsas, lá embaixo. Ele deixa essas coisas aí, para quê? Será que é para proteger? Limpar a água? É, porque a água está limpinha. Deve ter peixe aí, hein? Quem mora aqui pertinho, dá para pescar. Dá para chegar por lá. Acha as beiradinhas lá, quando o pessoal desce pescar. É, sim. Acha as beiradinhas lá, quando o pessoal desce pescar. Obrigado por assistir.